Olá meus amores, tudo bom com vocês? Amores, e o vídeo de hoje? É um vídeo de um short que tá super em alta no momento, que é o short godê. A gente já fez o short godê aqui a partir de uma customização, de uma calça jeans, a gente transformou em um short godê. Dessa vez eu trago a partir de um tecido, eu usei um metro de cetim, cetim sem elastano, mas aí eu fiz dois shorts e o outro eu fiz no tom vermelho e com elastano. Não alterem nada, eu achei até que o sem elastano ficou ainda mais bonito. E essa semana, amores, tá acontecendo um especial de vídeos, são cinco dias de vídeos, os vídeos serão de segunda a sexta. Se você perdeu algum dos vídeos, eu vou deixar os links aqui abaixo, porque tá muito especial. Um especial só de costuras, cinco dias de costuras. Eu vou deixar também o meu Instagram por aqui pra vocês. A Max Bata, que eu estou usando no vídeo, eu não fiz. Era uma saia, uma saída de praia, que ela já era cortada a godê e eu tive a ideia de última hora de transformá-la em uma blusinha. Eu só fiz esse detalhe aqui das alças, coloquei essas correntes e pronto. Abri no meio e amarrei atrás e ficou lindo, confesso que ficou um look fantástico. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês e eu vejo vocês, no caso, amanhã, né? Que é o próximo vídeo. Tchau! Para esse tutorial, eu vou usar o cetim sem elastano, o cetim normal. E aqui eu tenho um metro de tecido. Para fazer a modelagem, pode ser um molde. Eu já tenho esse molde aqui no canal. Vou deixar o link pra vocês aí no primeiro comentário e no box de informação. Vocês também podem usar um shortinho. A gente já usou aqui no último vídeo. Pode ser um shortinho que vocês tenham e que fique bom em vocês. No short, eu vou usar elástico. Para dobrar o tecido, pra fazer o nosso short, ele tá aqui, essa parte reto. E a gente vai dobrar ele assim, ó. No quarto do godeio. Vai ficar desse jeito. Eu vou colocar um pezinho aqui. Se for colocar a modelagem, a gente vai fazer desse jeito, pra fazer o nosso short godeio. Ele fica assim. Antes de eu cortar, eu vou me atentar pra falar uma coisa pra vocês aqui, que é importante. O meu short eu vou fazer com elástico. Portanto, eu vou deixar aqui, ó, 5 centímetros a mais. Porque essa largura aqui passa o meu quadril. Vocês têm que medir pra saber se passa o quadril de vocês. Porque ele não vai ter zíper, vai ter só elástico. A gente vai marcar pra cortar. Vou colocar alguns alfinetes pro tecido não correr, que é cetim. Então, eu vou alfinetar. Agora, é só cortar. O meu corte do meu short ficou assim, amores. E aqui é a parte corta. Então, eu já pego e dobro aqui. Com o meu tecido dobrado, eu já posicionei aí o molde da parte da frente. Vou alfinetar toda a volta. Eu marquei também, da mesma forma que a gente fez antes. E agora, é só cortar. E ficou assim, amores. Agora, eu vou cortar o meu cós pra gente montar o short. Com todas as partes do meu short cortado, parte frente, parte costa e o cós. Eu já alfinetei aqui e aqui. Lembrando que tá direito com direito. Vou costurar e vou fechar aqui a parte do meu cós. Já costurei aqui o gancho dos dois. Depois, a gente vai abrir e vamos fechar as laterais e o gancho aqui na parte de baixo. Já alfinetei aqui o gancho aqui da parte de baixo, as laterais. Agora, é só costurar. Essa parte aqui também eu já vou fazer o acabamento. Você pode dobrar uma vez, duas vezes e passar uma costura bem fininha. Ou pode passar o overlock e passar só uma dobrinha assim. Já fechei as laterais do short. E aqui a parte de baixo. Fiz também a barrinha e ficou desse jeito. Ficou bem fininha. Agora, a gente vai colocar o cós. Aqui a parte da frente e aqui a parte de trás. O meu cós já está costurado e eu deixei esse espaço aqui para dobrar desse jeito aqui, assim, ó. Como só tem essa emenda aqui, eu vou começar a alfinetar aqui da parte de trás. Já alfinetei o meu cós todinho e eu vou começar a costurar aqui. Vou deixar um espaço para passar o elástico. Deixa um espaço, assim, de dois dedos para poder passar o elástico. Já costurei tudo, deixando o espaço para passar o elástico. Eu estou aqui com um grampo de cabelo e vou passar o elástico em toda a volta. Agora, é só costurar. Eu vou costurar o elástico. Depois, eu vou costurar essa parte aqui e fazer o acabamento. E no meu short, eu vou passar outras costuras aqui para que ele, esse elástico não fique dobrando. Então, eu vou passar três costuras aqui. Já passei o elástico, amores, e passei duas costuras e ficou assim, desse jeito aqui. Ficou muito lindo. Eu decidi não colocar passadores, deixar desse jeito mesmo. Eu fiz também um outro na cor vermelha, que ficou assim. E nesse, eu não passei as costuras. Eu só passei costura aqui e aqui para o elástico não dobrar. E ficou desse jeito aqui. Eu sou um outro na cor vermelha, que ficou assim.